O que é isso, compadre? É a Vera, quanta porrada Eita porra Vamos, vamos Pra cima dele, vamos pra cima dele Vai no vácuo agora, hein Pra cá Vamos lá, compadre, não vai dar não, agora eu vou por dentro, irmão Agora vai O que é isso, compadre? O cara tá me fechando Caralho, esse jogo tá muito foda É por fora mesmo, irmão, que eu vou É por fora Puta que pariu Salve, salve, rapaziada Boemias e mais uma oportunidade E desta vez trago Grid Autosport O jogo tão esperado por mim e por muitos E vocês já tiveram uma palhinha Do que será este game Os pilotos naquela categoria são muito agressivos E isto é bom demais Bom, dois detalhes e uma certeza Que na verdade é a minha opinião São necessários nesse momento Vamos lá, primeiro Eu jogo no controle Sentir muita falta de um volante Sentir muita falta de um volante Deve ser alucinante jogar no volante Segundo Não tem para a nova geração de consoles Só a PS3 e Xbox 360 E agora a certeza Posso afirmar Com todo o poder de uma opinião pessoal Que a Codemaster lança este game Para festar o ciclo da geração atual Já fico até imaginando o que virá pela frente Bom, a Codemaster considera a Grid um retorno às raízes E rapaziada Eu não joguei o primeiro da série Se não me engano Se chamava Race Driver Salvo engano Me corrijam se eu estiver errado Vou citar um trecho De uma entrevista concedida pelo senhor Clive Mody Produtor executivo de Grid Autosport E Andy Stewart Designer sênior Vamos lá Abre aspas Nós queremos fazer com que Grid Autosport Nos ligasse a toda a herança que temos De fazer jogos de corrida E atualizá-lo Dar a ele conteúdo contemporâneo Ao mesmo tempo que oferecemos aquela sensação autêntica Da experiência de esportes motorizados Fecha aspas Conta mod Abre aspas novamente Voltar às nossas raízes Como eu falei anteriormente Se você quiser E nos livrarmos daquelas distrações necessárias Que ficam no caminho Ficar só com a ação E alegria Olha que interessante E alegria Que você sente nas pistas Por si só O que nós queremos é celebrar o que há de puro Em esportes motorizados Fecha aspas Desculpa Rapaziada Pelo pouco que joguei Foram 12 voltas em duas pistas Três em cada Em dois eventos Pude perceber o quão ficou boa a sensação entre o simulador e o arcade Nas primeiras voltas do primeiro evento Deixei tudo desligado E no controle manual Foi uma experiência séria O carro fica na tua mão Minha sensação de pilotar ficou muito interessante Mas é preciso tempo para adormar esse estilo Fiz alguns ajustes para aquela pista E o carro ficou mais seguro Com o controle mais voltado Digamos assim para arcade Com isso é possível que você ajuste a experiência De acordo com o seu modo de pilotagem O que me agradou muito Ficou muito desafiador E precisará de dedicação Novamente a saudade do volante Pois é rapaziada O piloto está no controle mesmo Agora vocês podem observar Que logo de cara o jogo te remete A uma corrida São duas voltas Você já parte para dentro para ver É uma corrida introdutória Muito interessante É aquele trecho que eu trouxe para vocês lá atrás Muito, muito legal Os caras são muito agressivos A corrida é forte Os carros são muito parecidos Correm de forma parecida Muito, muito legal Eu larguei lá atrás Tive que escalar o pelotão Mas foi muito legal Muito legal Vou deixar vocês um pouco aqui com o vídeo Para vocês perceberem o quanto é maneiro Nessa primeira volta Eu vou deixar essa câmera Para vocês perceberem o game Perceber como é que é a movimentação dos pilotos Dos seus oponentes Como é que o carro se comporta Como é que é a tocada nessa pista Muito legal E depois eu volto na segunda Aí sim, olha que rodada maneira Na segunda eu vou trocar umas câmeras Vou fazer algumas observações E a gente volta a se falar Pera aí, só um instante Música 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 Vamos lá E vocês já perceberam Que eu troquei as câmeras Olha, olha que maneiro Olha aqui na lateral esquerda Que foda Muito maneiro E vocês já percebem As câmeras de um modo diferente Olha A primeira do cockpit Olha essa Mas galera Eu tenho uma observação a fazer Uma observação triste Mas que eu espero Que ela Digamos assim Seja mudada Ao longo da minha experiência Com esse game Eu esperei Eu esperei tanto Tanto Pela câmera de dentro A câmera do cockpit E fiquei muito decepcionado Rapaziada Observem essa câmera Olhem o meu retrovisor Você não vê nada Não sei pra que Que ele está ali A Codmaster vacilou Muito feio nisso Olha os detalhes De dentro do carro Sabe Não curti Grid 2 Não trouxe Essa possibilidade Todos falavam E muita expectativa Foi gerada Com relação a essa câmera E eu me sinto Muito frustrado Mas eu espero Que a Codmaster Conserte isso Em alguma atualização Futura Em alguma coisa Irmão Eu vou ganhar Essa parada Vai ficar ruim Pra tu Mas eu espero Sinceramente eu espero Porque uma câmera De cockpit Ela é muito maneira Eu tenho uma Sensação muito melhor De pilotar Através dessa câmera Do que da câmera Do alto Do carro Irmão Pera aí Que eu não vou Não vou forçar não Mas vou levar essa Da câmera do alto Do carro Então Codmaster Pô Dá uma moral Pra gente Muda isso daí Porque ficou muito ruim Ficou muito ruim mesmo Não falei que ia levar Pô Que difícil fazer aquela coisa Deu uma espalhada Ficou fácil não E é isso aí Agora eu mostro Pra vocês Algumas configurações Que eu utilizei No game Tá Coisa simples Só pra vocês terem Uma ideia Eu não mostrei isso No início Vou mostrar agora No final Tá Só algumas possibilidades A vibração Essas questões aí O áudio É Percebam que eu não Eu não coloco música Até por questão de flag De strikers No Do youtube Então Eu prefiro tirar Deixa só o ronco Do motor Porque é isso que eu interesso Tem que ter barulho Tem que ter ronco A parada E é isso aí Já levamos a primeira Muito maneiro Muito, muito, muito maneiro Gostei muito desse início Cara, tá muito maneiro Participar de cada um dos campeonatos Interdisciplinares Do grid Até chegar A série Lendas Do grid Somente Os melhores Participam Dessas Cara, parece A sensação De que nós temos Em mãos Vários jogos Em um só É muito Muito legal Mostrando seu trabalho Nas mais difíceis pistas De testes de campeonato Passando pelas cinco disciplinas Turismo Monoposto Resistência Tunados E corrida de rua Temos aí as cinco categorias Temos a possibilidade Nós não veremos Nesse Nessa Nessa Gameplay Mas nós temos a possibilidade Inclusive De interagir com o nosso Companheiro de equipe Isso também, cara Eu quero ver como é que vai ser Como vai ser a questão da estratégia Para utilizar isso Como é que foi A inserção disso No próprio game Vamos ver Agora a criação de informações pessoais Então É uma coisa mais de Configuração E tal De player Mas Essa questão de você Interagir com o teu Companheiro de equipe Isso me chamou muita atenção Eu não tinha visto Quer dizer Eu ainda não vi isso acontecer Em outros games Não sei como é que eles Embutiram isso Na jogatina Não sei como é que vai funcionar Se o cara também pode intervir Na tua ação Ou se você tem que Cumprir alguma Exigência do teu engenheiro Ou da tua equipe Não sei Eu estou assim Quando a gente começar A carreira Que não será aqui Vou ser no próximo vídeo É que a gente vai ter Essa percepção De como é que vai funcionar E eu estou animado Eu estou achando isso Bem interessante Não sei como é que vai funcionar Mas Estou achando bem interessante É galera É de 31 a 40 mesmo O Boêmias Não é Não é moleque Vai ser difícil Achar apelido O nome Até o nome O nome feminino Não rola Né rapaziada Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui meu nome Deixa eu achar ele aqui Vamos lá É certo o teu O nome não é difícil Compadre É isso aí Ó Felipe É isso aí rapaziada Boêmias Felipe Boêmias E aí a configuração Que eu corri Anteriormente Dei uma observada Ativei o ABS Está no modo difícil Mas eu ativei o ABS Para que eu não tivesse aqueles problemas De travamento de rodas Que eu tive quando eu corri nas três primeiras É Nas três primeiras voltas do primeiro evento Travei muita roda Até porque você ainda não tem o costume do game Mas é isso aí Vamos dar uma iniciada aqui na temporada E a gente tem as disciplinas As categorias São essas cinco E mais a Grid Series Que ainda não está habilitada Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma E já que a gente está conhecendo um pouquinho de cada uma Eu vou citar para vocês mais um trecho da entrevista do Stuart Sobre as categorias Abre aspas O que é interessante é que dentro de cada uma dessas categorias Além dos carros se comportarem de maneira diferente Os oponentes também agirão de modo distinto Por exemplo Em Opel Que possui carros mais leves e poderosos Nossos adversários farão o possível para evitarem quaisquer colisões conosco O motivo disso é a fragilidade dos veículos dessa categoria Que podem ser danificados facilmente Consequentemente Faz com que o uso do vácuo e drift Precisem ser levados em conta Já em Turing Que foi aquela que nós corremos anteriormente Você pode esperar Muita pancada Porque os caras são muito agressivos E não vão se importar De vir para cima de você Para ganhar algumas posições Fecha aspas Galera É bem isso que a gente percebeu Lá naquela nossa primeira corrida Os caras dão porrada mesmo Compadre Tem que partir para dentro Não dá para ser Ah, dá licença Oh, por favor É claro que tu não vai ficar dando porrada Enchendo a traseira dos caras Mas porra É agressividade, mano Tem que partir para dentro Olha, essa também está me Está me chamando muito a atenção Correr de monoposto Eu acho muito maneiro É o que eu estou falando A sensação é que você tem Nas mãos Cinco games, cara Cinco games para você detonar Cada um com a sua peculiaridade E vai ser animal Vai ser animal, rapaziada Esse jogo está me chamando Muita atenção Olha que maneiro, cara Muito foda O jogo está muito maneiro Drift é um negócio Que eu não consigo dominar, não Até vou tentar Mas as experiências que eu tive com Drift Não foram muito boas, não Não é a minha praia, não Rapaziada E a nossa última categoria Essa também Esses circuitos assim Aparentemente de rua Estreita Rua estreita Aceleração alta Giro alto Pô Vai ser muito maneiro Eu estou muito animado Os meus minutos de grid De auto esporte Já me reportaram Que esse game Vai me dar muita alegria Vou me divertir muito Que é o mais importante E Para cima deles Para cima deles Na próxima Na próxima gameplay Eu já trago O início da carreira E vocês vão poder Perceber Como é que vai funcionar Como é que é a física A gente já teve uma Uma experiência aí Com essa Essa primeira jogatina Mas é Olha É compra certa Eu recomendo muito Estou muito feliz Rapaziada Vou deixar aqui Esse finalzinho Para vocês terem uma ideia Porque você tem que Se juntar A uma equipe Você tem que Se filiar A uma equipe Tem que fazer uma escolha E tudo mais E aí eu vou deixar Esse finalzinho Aqui para vocês E vou me despedindo Com a certeza De que grid Auto esporte É um grande jogo Tirando aquela parte Da câmera de cockpit Que eu espero Que a Codemaster Acerte Numa atualização O game É sensacional É sensacional Eu vou trazer Sempre as experiências Aí agora A gente tem que fazer Uma aqui Uma Para ver se a gente Concorda Com o que está sendo Apresentado Para a gente Digamos assim Contrato E é isso mesmo São duas opções A gente Para daqui Para de lá Vamos ver quem é O nosso companheiro De equipe Vamos ver qual é Diego Gomes Argentino Aí irmão É nós Hermano Vamos partir Para dentro Dos caras Vamos ver Como é que funciona Esse negócio De tratamento De equipe E rapaziada É isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa primeira sensação Dessa Gameplay Introdutória Digamos assim A grid Auto esporte Estou muito feliz Espero que vocês curram Espero ouvir de vocês As opiniões O que vocês acham E é isso aí Aquele abraço Rapaziada Certo Início de nova temporada Vamos começar bem Andam dando muita atenção Para ela Vamos detoná-la na pista Exatamente ao circuito De Istanbul Park Onde presenciaremos A corrida Dos carros de turismo Marcelo O que você espera Do evento de hoje Onde presenciaremos E aí Obrigado.